Terabyte acelerando no preço, um gabinete top zero, assim como um headset com dois anos de garantia, custo-benefício máximo, 3060 Ti, 3070 e 3080 desabaram no AliExpress, vem comigo. Estamos aqui na Terabyte, nesse fim de tarde barra noite, com o Stinger S. Pessoal, o Stinger S tem os drivers de 50mm e além disso ele é 7.1 Sound Round, porque a HyperX tem o headset basicão, estéreo, 40mm, 50mm, que a Terabyte promociona direto. Esse Stinger S, ele é os 50mm, só que com 7.1 Sound Round, o microfone ali, o somzinho ali, USB. Então a qualidade dele é mais trabalhada, ele está saindo a 149, o menor preço que a gente já viu esse headset nos últimos tempos. Ele tem dois anos de garantia. Cara, isso aqui está uma excelente oportunidade, esse tá? Esse o tamanho dele eu acho que é o ideal, não é tão pequenininho como o de 40, né? Ele, cara, show demais, eu gostei muito dessa promoção, tá? E pra você pegar qualidade, meu queridão. Esse headset aí, em promoção de live, de 200 reais, você tem uma ideia. Preço normal dele, 250, 280, 300 reais. Cara, 149, cara, aproveita. Pra você casar com ele, que é uma coisa top também da HyperX, o mouse de entrada, cara, tá aí. Sempre promocionado aí, pela Terabyte, o precinho tá interessante, não é o menor preço que a gente já viu, mas é um preço legal, o Pixar 3327 por 79,90. E temos a queda dele, do Horus V2 Like Tech, cara. E esse gabinete, construção dele é extremamente robusta, frente e mexe, quatro fãs RGB fixos, CFM fixo. No entanto, cara, eu conversando de forma informal com o Peperay, ele me falou que ele tem esse gabinete. O gabinete é legal, ele é bacana, ele entrega ali um custo-benefício bem equilibrado. E olha o preço dele, porque ele costuma, em live, em live agressiva, tá? Esse preço, preço normal em promoção é 400 reais. Quem conseguir pegar, realmente compensa. A gente postou aonde? A gente postou no Twitter, no Discord, no Telegram, no canal. Realmente um produto bem interessante. E temos aí a fãzinha da Aerocool. Cara, essa fãzinha, cara, a Frost FRGB, ela é bem simplesinha, pessoal. Ela é bem fraquinha, apenas 24.8 CFM. Então, isso é basicamente, cara, uma iluminação RGB para o seu PC. Estou sendo bem sincero. E gente que acha bonito, entendeu? Você pode colocar umas três fãs ali no gabinete, sei lá, na parte frontal, colocar uma melhorzinha ali atrás para expulsar o ar do CPU. Pode ser, mas não espere muito desse produto. É mais uma iluminação do que ajudar no Airflow. Baratinha, né? R$ 9,90, mas ela é um produto bem limitado. E a gente tem também o Aircooler, né? O Gandias Boreias, que é um bom produto. Um produto que a gente tem um bom feedback da galera, tá? É um concorrente aí do Gamma 400, está saindo aí a R$ 99. Produto interessante no preço. O waterzinho da Deepco aí, cara, o refreshzinho da linha da Deepco aí. Eu gostei desse novo design que eles adotaram. 375, 240 milímetros. E a gente tem aí queda de preço no Illusion, né? Esse aqui caiu o preço. O Illusion da Cooler Master. Esse aqui é topzera demais. Você é louco, moço. RGB 360 milímetros por 715, que está no pressão. Porque o bichão é bom e é caro. E a gente tem também a Terabyte aí, cara, com um novo lote da memória Kingston Fury Beast. A gente, ó, tá um de parabéns sim. Por quê? Porque está forçando o preço de queda de memória no Brasil. A Terabyte está fazendo o dever de casa, está forçando o preço de queda de memória no Brasil. E é marca com garantia vitalícia no Brasil. É marca lendária, é Kingston. Está aí para você. 8GB, 3200, série de 16 por 179. E garantia vitalícia no nacional. Um produto sensacional. E temos aí as últimas pecinhas da memória da XPG que a gente trouxe mais cedo para você. RGB também, outro fabricante, topzera demais. Qualidade máxima, 8GB, 3600, série 18 por 229. E temos aí o Falconzinho aí, que é top demais. O Lucas Peperay, o colega nosso de trabalho, gosto muito dele. A gente troca muitas ideias, né? A gente até tem esse autoajudado. Ele já fez análise desse produto. Então, cara, que é um SSD confiável, com qualidade, com uma boa garantia. A data, ela oferece 5 anos de garantia nesse NVMe. Cara, não é qualquer coisa, não. 5 anos de garantia, bichão. É muito tempo. Esses 12 meses aqui, eu suporto que a Terabyte dá. Mas o Pop Fabricante é 5. 5 anos de garantia nesse NVMe. Cara, sensacional. A leitura dele é 3100. E a avaliação do Peperay. O Peperay achou um produto interessante, né? Na minha humilde visão, ele é, sim, com certeza, uma das melhores opções de NVMe de entrada no mercado. Tá aí a versão de 512. Esse preço é preço de live, ainda dá pra você pegar. Sai na R$ 299. E a gente tem aí a Soio. Um abraço, pessoal da Soio. Tamo junto sempre. Pessoal aí, nota 10, cara. Tá aí a Pop Fabricante aí. As avaliações aqui não estão aquelas coisas, mas tá subindo. Tá? Esse é o Pop Fabricante. A própria loja da Soio. Tá vendendo aí pra você. RX 6600. E pode confiar. Por quê? Por quê? Por quê? Porque a gente vai te dar um suporte a qualquer coisa. A gente dá um jeito. Agora a gente já tem um contato lá na Soio. Né? Se estreitando os laços conosco. E você vai clicar aqui. Vai pegar o cupãozinho. E esse projeto aqui, até o Peperaio compartilhou no seu Telegram. Mandamos um abraço pra ele. Cara, esse projeto já foi muito testado e aprovado. É o mesmo projeto da MLSSR, da 51 RISC, agora. Com a revenda e a remarcação da Soio. Que é uma empresa extremamente confiável. Parceria minha aqui. Você pode comprar. Essas avaliações aqui estão subindo. Mas, tá um pouquinho abaixo da média. Mas, não tá ruim. Tá? E o feedback que eu tenho aqui da Soio é muito maneiro. Por isso que a gente fechou com eles uma parceria. Principalmente a B550, né? A gente vendeu muito. O pessoal tá satisfeito. Assim como a A520. Então, pode comprar. Que a qualidade máxima a gente dá o suporte. R$6,600. Eles estão dando dois anos de garantia na China. O frete, o envio internacional é caro. Tanto é que eu falo pro pessoal não se apegar a isso. Mas, você vê o quê? Você tá vendo aí que o produto é testado. É avaliado. E isso nos dá uma segurança que o produto vai chegar em um bom estado na sua mão. Dor de cabeça com essas placas chinesas. Eu tenho. Mas, é raro. Tá? Pra você ter uma ideia. Nos últimos seis meses eu não tive ninguém procurando pra mim. Ninguém reclamando. Então, assim. Tá tranquilo, cara. Tá tranquilo comprar essas placas. A taxação é o tradicional, né? 30%, 40% do pessoal é taxado. A taxação é... Em média. O pessoal paga uns R$300, né? Essas 6600 da Soio. O que vai acontecer? Ela com o cupom que a gente vai colocar pra você ficar alertado. Que é o Alerta 110. Você vai aplicar aqui. Ela vai sair por R$1086. Tá mais barata do que a 51 RISC de manhã. Ela tá mais barata. Tá um pouquinho mais agressiva. Caiu o preço. E a 6600 mesmo. Não é modelo de laptop adaptado, não. É a 6600 genuína. Você vai pagar R$1086 com o cupom ALERTA110. E a gente consegue te dar um suporte de qualidade. Manda um abraço ao pessoal da Soio. E a gente tem também no Brasil a Terabyte. Voltando no estoquezinho aí. Da Fighter, né? Que é a plaquinha tradicional da PowerColor no Brasil. Por R$1.800, R$1.828. Pressão em termos de BR. Tá aí pra você se resolver comprar. Ah, eu quero garantir. Eu vou pagar mais caro. Cara, topzera. A Terabyte. A gente dá um suporte nota 10. Bacana? E a gente tem aí também. Na MLSSE. Né? M. L. 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 Cara, o nome é complicado, bichão. Você vai clicar aqui na mais baratinha, tá? 3060 TI. Qual que é a diferença? Essa aqui com o Hitpipe e essa aqui sem Hitpipe. Mas a diferença de preço é absurda. O que vai acontecer? Eu tô sendo bem transparente e sincero com o visual. Compensa que você está indicando essa placa E o pessoal comprar isso aí, cara Não tem heat pipe Tipo assim, o projeto é mais simples, né Então a plaquinha é quente No entanto, essas placas de vídeo Elas possuem sistemas de proteção de segurança Então ela vai trabalhar um pouco mais quente Vai trabalhar um pouco mais quente, isso é verdade No entanto, tem como você Contornar a temperatura As avaliações aí da MLLSE Estão sensacionais Você tem como contornar a temperatura Com undervolt e curva de fã Vai de você, mas olha só É uma 3060Ti, meu queridão Olha o preço que ela vai ficar Com o cupom aí, ALERTA110 Olha isso, bichão 1864, cara Até eu, cara Eu estou sem cartão, meu queridão Porque senão eu tinha comprado para testar e sortear Sério mesmo, cara Eu fiquei enculcado, 1800 reais no cartão Uma 3060Ti Não, está top Realmente, tudo bem que é uma plaquinha que vai ser um pouco mais quente Porque o projeto que você vê aqui nas fotos do PCB é simples Então eu estou deixando claro Se você é chato com temperatura, nem compre Entendeu? Mas que gão, vai trabalhar muito quente Que gão, essa placa vai durar pouco tempo Não necessariamente Eu tenho uma 2060 pegando fogo da ASUS Está aí comigo há 3 anos já Mas assim, é aquele negócio, cara Não é uma placa, tipo assim Não vai ser uma placa fria, entendeu? Vai ser uma placa ali, mais quente Vai de você Agora, está no preço, né, cara? Está a barateza aí Está no preço bem interessante Para uma 3060Ti, sem dúvida Sem dúvida 1864, empolga qualquer um E você tem também a 3070, que é a mesma história, né? A 3070 está até mais gostosinha Porque a diferença aqui está o quê? É 330 reais, né? 330 reais Vai de você querer tancar ou não tancar, né? Mas se você optar pela versão mais cara Está 2.532 Essa versão aí, com o cupomzão aí Que é o Alerta110 Ela vai sair, processa, meu queridão 2.400 reais A 3070 com o HitPipe, né? Mais fria Agora, sem HitPipe, ela vai sair por 2.083, cara Então, uma diferença aí de mais de 300 reais, né? Com HitPipe, 2.400 com cupom Sem HitPipe, 2.083 É a mesma coisa que eu falei da 3060Ti Bom, e aí? Você vê que o PCB é igualzinho Só mudou ali o chip São placas quentes Tem como você dar uma amenizada na curva de fã E também no undervolt Vai de você Uma 3070 por praticamente 2.000 reais Realmente, cara Está muito tentador Espera aí, Guigão Mas você iria, cara Nessa 3060Ti por 1.864 Ou seria nessa 3070 aí Saindo aí por 2.083 Bom, cara A diferença de desempenho da 3070 para 3060Ti É mais ou menos uns 15%, né? Então, quando a gente pega aqui E dá uma analisada Deixa eu dar uma analisada aqui Olha, quando a gente dá uma estudada aqui Nessa situação, cara É uma diferença de menos de 200 reais Então, com relação a performance versus preço A 3070 está mais interessante Porque 15% a mais de desempenho É uma diferença Assim, dá para tancar, entendeu? Porque a diferença está dando de 218 A diferença está um pouco mais de 10% Mas você vai ter 15% mais performance na 3070 Vai de você Ambos os produtos me agradam Principalmente com relação a preço São projetos Igual são projetos mais simples São placas mais quentes Vai de você Estou sendo sincero Verdadeiro Você vai avaliar Mesmo a placa mais quente Eles estão dando 2 anos de garantia na China Você vê que eles testam as placas Então, com relação a qualidade De o produto funcionar Cara Entendeu? A chance de você comprar e se dar bem Realmente é bem interessante É bem alta Vai de você tancar ou não tancar E a gente tem também aí Para fechar com chave de ouro A 3080 da MLLSE Uma 3080 Ela chegou a estar mais barata Que a gente tinha publicado no Discord No Telegram No Twitter do canal Fique atento às redes sociais Porque tem muita coisa Que nem tem como ir para o vídeo Tem promoção O tempo todo bombando Nas nossas redes E a gente tem a 3080 Com o cupom Nesse momento 3482 Cara Muito tentador Já é um projeto De bouffant Pelo menos Já com o heatpipe Está aqui o heatpipe Nickelado Realmente Uma 3080 E ir para o 3400 Sensacional Sensacional realmente Assim É de se pensar É de Entendeu? Uma 3080 Para o 3300 Mas assim Se você Porra cara Mas eu não quero pagar Um cara Uma placa No AliExpress E tal Um negócio Nem garantia Local Não tem Tem garantia Na China Às vezes nem compensa Pagar o frete Beleza Cara Dessas placas Eu acho que é a 3070 Que está mais equilibrada Quissá Se você não quiser arriscar Arriscar menos Vai na 3060 Ti 3060 Ti É uma placa monstra Para Quad HD Roda até alguma coisa Em 4K Deus abençoe a sua vida Deixa aquele like gostosinho Acompanhe o trabalho do Giga Batendo 65 mil A gente vai sortear Uma plaquita Para vocês Eu vou nessa Tomando aquele abraço É nóis Até a próxima